Solta o som pipoca, tá na hora de Tereza Canto aqui no Tudo de Bom. Ainda há tempo pra se amar, ainda há tempo pra tentar mudar a sua vida. Sei que é impossível alguém voltar, tem que fazer um novo começo, uma nova história, Já construída na memória, nada e ninguém vai lhe impedir, não, não, de começar tudo agora, para um novo fim, levanta e sai desse lugar, trilha os caminhos do Senhor. Ainda há tempo de pensar em tudo que você desperdiçou, ainda há tempo pra realizar Sonhos que Deus pra você sonhou. Era papirão Era papirão Era papirão Esquipirão Era papirão Era papirão Era papirão Era papirão Esquipirão E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Prazer ter você, né, ela que depois, eu vou ficar aqui pronto no meio, você que tá vindo de um fim de semana agitado, você esteve por Santo Inês, é isso mesmo? Estou memorando o dia do professor, o dia do educador, esse profissional top, que tá ali pra nos ensinar. Olha, e essa música ensina bastante, né, Iago? É verdade. Essa letra é autoral, né? É autoral, de Jarbas Procópio, meu marido querido, em parceria comigo, né, meu bem? Vem cá, nessa quarentena, saiu muita música? Saiu essa, Iago. Fala de reconstruir, de reescrever a nossa história, pós-pandemia, não é? Resgate, artista voltando a lutar, vários profissionais, isso é maravilhoso. E, acima de tudo, nos reescrevendo. Tereza, você é uma cantora, assim, muito versátil, que canta de tudo, né? Você consegue do reggae, consegue cantar um forró, consegue cantar um São João, em arquivo, né? Festa de menino, velório. Mas de todos esses segmentos, assim, que você faz, ao longo, você fez, né, e faz, né, nesse seu tempo de carreira, assim, qual é aquele, assim, que você acha, assim, o povo gosta mais que a Tereza cante isso? Olha, é assim, é uma situação muito interessante. Quando eu piso no palco, eu já entro no palco, dando aquele alô pra galera, a galera levanta, e aí é difícil alguém sentar. Então, é do começo ao fim, a música é pra cima, é do samba, é o reggae, o povo sabe que a Tereza canta o São João, aí vem o tambor de crioula, vem o... Enfim, tudo que você possa imaginar, a gente faz, e o público dança do começo ao fim. Então, não tem preferência. Eu sempre pergunto, tem alguém cansado aí? Aí a gente começa a fazer o show, não tem dessa. Se tiver um cansado, esse cansado tem que ter. Não, ele senta os cinco minutos, aí levanta de novo. Levanta. E você tem alguma live que você vai fazer nesse final de semana? Tem algum evento que você vai fazer? Sim. Antes de falar da live, eu quero, nesse momento, inclusive, eu perguntei pra galera aqui se a gente podia agradecer os profissionais que estão em parceria conosco. Parceria, gente, é uma coisa muito importante, pós-pandemia mais ainda. Então, eu quero agradecer a Mery Castro, que fez a make da cantora. Um beijo no seu coração. Arrasou, hein, Mery? Arrasou. Aqui a gente fala arrasou. Arrasou, Mery. Cinta lá do Salão Camila, tá? Cabelo da cantora. Então, um abraço muito carinhoso a essas profissionais que estão ali com a gente, somando, entendendo que o artista é esse portal. Então, eu só agradeço por esse carinho imenso. Falando da nossa live, nós teremos, sim, a galera vai lá na nossa rede social, no nosso Insta, e a gente vai informar o horário que vai ser. Será tudo divulgado. A gente vai informar se vai ser na sexta ou no sábado. Estamos só nos organizando. E o horário também, a gente vai estar em sintonia com o nosso público, pra que a gente possa fazer mais uma live. estar ali em sintonia com as pessoas, apesar de estar voltando a programação dupla, mas a gente precisa continuar com as lives. Uma das coisas que eu filtrei dessa questão é que não vai poder mais o artista deixar de fazer live. Tem que fazer. Tem que ser lembrado sempre, né? Tem que fazer. Postar, alimentar as redes sociais, estar ali colocando pra todo mundo ver. Quem não pode, tem muito fã querido, que é idoso, não pode ir aos locais. Então, ele tá ali, manda um recado, eu tô no sofá, eu tô te olhando, eu tô me sacudindo, eu tô me sacudindo. Tá aí, tá. Obrigada pela sua disponibilidade, sua visita. Eu que agradeço, carinhosamente. Olha, a gente vai embora. Amanhã tem o que, Jéssica? Amanhã a gente vai falar sobre o que, produção? Eu não lembro. Posso falar uma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Olha, a Emomar, a Emomar está em parceria com a igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, da qual eu faço parte. Dia 23 vai ter uma ação pra mobilizar também essa questão da doação. Então, a partir das 8 horas, lá na Matriz, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, um beijo no coração das minhas mães queridas, Nilza e Dona Esther Hatz. Te amo, meu amor. Pronto, o recado foi dado da quinta-feira. Jéssica não falou que vai ter amanhã, eu também não vou falar que vai ter amanhã pra surpresa. Tem que assistir. E agora? Não, gente, vai ter estilista, a gente vai falar sobre saúde, vai ter nutricionista, dizia que todos nutrem. Ah, verdade. Vai ter estilista, vai ter música, vai ter muita coisa boa, a gente se despede do Maranhão inteiro. Beijo pra vocês, a gente encerra com música, pode ser, Tereza? Obrigada, tudo de bom. Tchau, galera. Agora, o clima é esse, quando entra, a gente não pode faltar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E a Kate tá chegando com mais uma Sabatira, Hora de Imperdível. Alô, Kate! Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem medo Nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem ovo Gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deturação Vou fazer com ela Uma transação Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.